Essa tropa da GT tá incomodando mesmo, hein Olha aí o cara, lá vem aí na marcação Temos aí com o Alemão, sobre a pedra vai permanecendo No peito vai levando, é o Kripa e a salvação Que isso, Kripa Kripa aí, família Kripa com o Kripa tá matando, hein, tropinha Kripa com o Kripa tá matando Duas kills já tem um homem, tem essa não O Vini com três, lá vai o Vini, ó o Vini Dá-lhe que dá-lhe, dá-lhe que dá-lhe, Alemão Vai indo pra cima agora, chama o Kripa de novo Foi pra cima, pega pelas costas, bota ele de ajoelho Aí, eita, mais uma Vai vindo com ele agora, mas o CR7 vai sendo ativado O 18 de HP permanecendo Vindo do outro lado, Alemão dando suporte Fez a cobrança, vai mandando pro lobby Em campo aberto, vai visando aniversário Vai mandando pro lobby GTS tá como? Fala pra mim, tomaram o todinho, foi? Deram o todinho Pra tropa da GTS Slot número 2 É os aposentados, que isso Gente, três jogadores só Três jogadores avacalhando com o X-treino